Anjo meu eu sou Todo o amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não lê E agora o que posso fazer Se o meu pensamento é você Anjinho, cê tem que saber Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, preciso de você Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Anjo meu, preciso de você Anjo meu, eu sou Aprendiz desse grande amor Sei que errando posso acertar Sonho meu, preciso de você Sonho em te abraçar Te mostrar nosso mundo Todo o amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não lê E agora o que posso fazer Se o meu pensamento é você Anjinho, cê tem que saber Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, eu sou Aprendiz desse grande amor Sei que errando posso acertar Sonho em te abraçar Sonho em te abraçar Te mostrar nosso mundo Todo o amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não lê E agora o que posso fazer Se o meu pensamento é você Anjinho, cê tem que saber Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, preciso de você Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, preciso de você Anjo meu, eu sou Aprendiz desse grande amor Sei que errando posso acertar Sonho em te abraçar Te mostrar nosso mundo Todo o amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não lê E agora o que posso fazer Se o meu pensamento é você Anjinho, cê tem que saber Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, eu sou Aprendiz desse grande amor Sei que errando posso acertar Sonho em te abraçar Te mostrar nosso mundo Todo o amor que eu possa te dar Até te mandar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não lê E agora o que posso fazer Se o meu pensamento é você Anjinho, cê tem que saber Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, preciso de você Depois do dia em que te conheci Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, preciso de você Anjo meu, eu sou Aprendiz desse grande amor Sei que errando posso acertar Sonho em te abraçar Te mostrar nosso mundo Todo o amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não lê E agora o que posso fazer Se o meu pensamento é você Anjinho, cê tem que saber Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar E o meu pensamento é você Deu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Anjo meu, preciso de você Anjo, preciso de você Anjo meu Eu jamais esqueci Anjo meu Preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu Preciso de você Eu todo dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu Preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu Preciso de você Eu todo dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu